Eu acompanho hoje, quatro, dois, cinco, manhã Vibrando uma boa mensagem, da marinha Quando vocês sabem a marinha é de quem É da branca não tem pra ninguém Se solteiro é metrô, é um gênio Quando vocês sabem a marinha é de quem É da branca não tem pra ninguém Se solteiro é metrô, é um gênio Eu e o som, os pós-védos pra sair Os fracar que não passaram Foi aqui igual passarinho Quando o Brasil já faz tudo chão Menores parecem pra mim Só que quando é que não chegaram Não chega o contrato assim Entre os pítulos, vinte e seto feito Eu também to novamente, eu olhei pro que Disse se é perfeito, quanto faz o vinte Se mata esse vinte e aí, disse assim Rap e rata não é meu trabalho Fazer essa letra não me dá trabalho Eu sei se atrapalha alcançando o atalho Mas as cartas de rua estão no parado Olha a tua mente como é pro baralho Usa minha mente como é pro baralho Canta com a tropa, vai ser o embaraço Nada contra a maré, até maluco Canta na cara, vai correr afogada Chupa de uau, aparece de louco Ele tem um dia que sairia do barco Na tempestade eu aprendi um pouco de elogio Um louco de morrer de um cara Os exames fugiu, a conta tá calor Douramos calor, o mundo frio Tô cura, se sei o que o mundo girou Se escreve, veja, mostra as gratis Quero fazer grana de verdade Tomei uma droga, tô sem limite Quero poder pra comprar cidade Fogo no mato, por meu parelho Alô, quase sempre tão maldade Mano, R, joga e dou harmonia O chão de uma vamo vai dar saudade Tô fechado, formando da tarde Sem esquecer o menor da manhã É pé meu sinônimo de amizade Vim pra só uma vida, não pra muito fã Esses fãs que são pé de fã Tá na cara, nunca vão crescer Tô fogem, cadê você? Vá pro ver, eu sou o visto, eu tô ouvindo você Meu pontilhão de amizade São alguns diários, dou um quarto cheiro Eu tô gritando, chupos, papo, canto Vê de quando eu me escolhi pro ver Tudo, você sabe que a maré é de quem Que é da preta e não tem pra ninguém Se sua trilha vai trocar Tudo, você sabe que a maré é de quem Que é da preta e não tem pra ninguém Se sua trilha vai trocar Mas só licença pra xingar São dez anos passando a promestora Hoje eu vou querer se afastar Mano, vai, tá, não vale, meu porra E aí o cara, meu gigante, eu vou negar Meu instante, estou, meu quase que vem De outra terra sem poder voltar Então, se eu der nessa porra, eu quero fazer direita De uma que revela em todo o meu sangue Cheira uma rap sem tá rindo lá E eu faço minha rima com o meu Então, se eu der nessa porra, de lá E aí, gente, você vê, vai, você Vida no meu reculaca, da rola com o pássaro A gente levantou o pulo de fogo de révelo Com o corpo batendo palma e o governo deixando grita É que eu acho que quando já estão descendo Cheio do palco de edu, mas estranhou O meu próprio grupo de nome E o funk dele, mas esse tempo é bom E aqui não tem moleque, é barro de surgir um bom E esse meu segurado, eu vou procurar O jeito que vai pegar ele, esse eu não te falo O grafito, quando eu mostrei a folhada e a vida A danção do peito na moral E lá na frente, eu venho, descoberto, eu vou compartilhar Com o outro dos amigos, mas que lá na frente, eu venho Eu vou pensar, eu vou apresentar A danção do peito na moral A danção do peito na moral Eu crio o amor, eu vou escolher a mensagem Crio o carro Mas meu moleque assumindo essa limpa Eu não posso esquecer de fazer as nossas pulas A danção do leão Esse nome é o fudinho leão As pulas já matando leão Esse nome é o fudinho leão Fazendo o ar, se dedicar pras classes Fazendo show com a cara de cara Fazendo tudo bem a vontade Em cada show, a saudade A gente cresceu, mas se esqueceu O bebê de tempo falando que se lembrou Confundiram valores com o preço Esqueceram do nosso começo Quando está o mar, não pude contar Eu na breve, subiu pra sempre estar Aprendi a gravar, eu não vou parar Escrevendo essa liberdade Escavando de toda a maldade Com a dressa Lorela, vencido os problemas Por um já na black, balançar em cena Tirando o sorriso dessas hienas Vou mostrar aqui, aqui, os grandes reis Os sonhos de canxi, de coletivo E pra valer esses vídeos, não voltar pro tio Aê, pra valer esses vídeos, não voltar pro tio Ó, vem na black, eu escuto algum dos motivos Vem, vem, vem Da malha pro outro Você sabe a malha é de quem É da black, não tem pra ele quem Se são três, vai dar o que é pro Ó, vem, vem, vem Você sabe a malha é de quem É da black, não tem pra ele quem Muito obrigado Muito obrigado É isso aí, Maria É isso aí, Maria